O Rogério Mariani foi apresentado na tarde desta terça-feira como o treinador principal da equipa de futebol do grupo desportivo Maputo. Na hora da sua apresentação, Mariani comprometeu-se a devolver a mística ao clube Alvinegro. Vamos acompanhar momentos dessa conferência de imprensa. Depois de um trabalho feito pelo nosso departamento de futebol, comandado pelo senhor Angelo, foi feito um estudo em função também daquilo que eram os requisitos exigidos ao nível do licenciamento, que era termos um treinador de nivelar, e em função daquilo que é o projeto do clube, que é, em primeiro lugar, a massificação da formação. Nós queremos continuar a ser aquele clube que sempre pautou por valorizar a formação, e esta mesma formação deve alimentar aquilo que vai ser o paradigma do novo, do clube, neste caso, que é competir ao mais alto nível, sempre com um bom futebol. E em função disso, nós fomos conversar com alguns técnicos, e o técnico que nos apresentou um projeto, e em função do seu currículo, foi o nosso técnico Rogério Mariani. Em segundo lugar, quero agradecer à Comissão, ao Sr. Presidente, mais do Angelo, e a todos os membros da Comissão, pela paciência. Foi um processo longo de algumas observações, e alguns casos, e de algumas coisas que acho que é muito importante, pode ser, na visão do Sr. Presidente da Comissão, e na visão do Desportivo, e estaremos aqui para trabalhar. As questões financeiras, não me diz respeito a mim. A mim, o que me diz respeito é dedicação, evolução, e compromisso de trabalho, e honra a este emblema. A questão dos compromissos financeiros, eu acho que temos uma comissão competentíssima, tenho feito até agora um trabalho, na minha opinião, vale o que vale excelente. Estamos a caminho do licenciamento, se não já estamos licenciados, estamos a caminho de voltar ao Moçambolo, e penso que a minha função aqui não é que falar de questões financeiras, a minha função aqui é falar da questão da formação, e levar os níveis, outra vez, do Desportivo, sempre foi uma referência ao nível de formação, houve aqui alguns momentos, parece que perdemos essa característica, e temos que recuperar essa nossa mística, e esses nossos valores da formação. Logo, só para vos informar, no plantel principal vão estar 6 a 7 jogadores de formação, que vão entrar diretamente no plantel principal. Logo, isso é um compromisso com a formação que nós temos. A questão do plantel principal, a mim o que me pediram foi fazer uma equipa competitiva, uma equipa ganhadora, uma equipa que lute do primeiro ao último minuto pelo resultado positivo, para alagrar essa enorme massa associativa que nós temos, e aliás, peço a eles para estarem com a gente nos bons, nos maus momentos, voltarem, outra vez, a serem unidos, não desunidos, porque este clube, nós trabalhamos sistematicamente para lhes dar alegria. Este é o compromisso que nós temos, que eu tenho, os meus técnicos, os técnicos que vão ter a parte da formação, como da equipa principal, e dos jogadores, este é o compromisso que nós temos. Compromisso com o desportivo, honrar o emblema, honrar o sócio, honrar o passado deste grande clube, que é este é o compromisso, e muito trabalho é isso que nós vamos fazer. Desculpa, em relação ao comando do clube, que neste momento está sempre evidente, uma posição que espere, certamente, a crise que é vivida neste clube, é um clube também com uma massa associativa bastante exigente, qual é o seu sentimento de dirigir um clube, um clube com todos estes problemas, e com as missões enormes? Eu não dirijo este clube, eu dirijo este clube a nível técnico, tenho aqui as pessoas que dirigem, e como disse e referi, estão a fazer de tudo, de tudo, bem acompanhado sistematicamente o trabalho da comissão, e tem sido incrível. Em relação aos adeptos, eu sei que não sou um treinador conceituado, não sou um treinador de topo, mas é normal que eu tenha que provar uma coisa neste clube, mas esse é que é o meu desafio, provar o que sou capaz de levar este clube aos patamares que ele merece, que ele merece, e o que merece o desportivo, está aqui a história do desportivo, e esta é a história que nós temos de respeitar, qualquer treinador, qualquer jogador que venha para aqui, tem de respeitar a memória, tem de respeitar este senhor que está aqui, que foi nosso presidente, e todos os sócios, todos os simpatizantes, é isso que nós temos de respeitar, eu penso que essa é a nossa função, essa é a minha função. Questões financeiras, questões do clube, há outros clubes que se calhar estão piores que nós, e nós vamos conseguir, todos juntos, vamos conseguir alcançar este clube, vamos conseguir voltar a meter o desportivo, a ser novamente, e como é, a nação alvo e negra, é isso que a gente vai fazer. Depois de ter uma torta, se formar com a base e ajudar, o tema dos jogadores, já foi passada nesta época, se fez alguma exigência, em particular, a nação a ressouros, para a temporada que vivem? Estes reforços, se fiz exigência ou não, são dos que estão, fora o interno do departamento, e da própria direção, não é assunto para falar publicamente. Mas de outra forma, o ministro está satisfeito, está motivado, está induzido mais com os jogadores que têm? Como é que eu não posso estar satisfeito, com uma casa de eles? Os jogadores que têm? Eu penso que qualquer treinador, nunca está satisfeito com os jogadores que têm, mas qualquer treinador também, tem que perceber que têm que, de alguma maneira, aquilo que lhes dão, você tem que trabalhar, e tem que fazê-los evoluir, e tem que fazer o estado matricional e competitivo destes próprios jogadores. É uma coisa que é normal. A questão de onde vamos buscar dinheiro para pagar o míster, é Mariano, não sou o míster, o futebol, o clube do míster é o feito do míster, nós temos os jogadores, temos uma certa coisa. Nós estamos neste momento a procurar algumas parcerias, não vou aqui dizer os nomes, como é óbvio, mas tudo está a ser feito para que a época decora de uma forma normal, tranquila, tranquila significa o quê? Os jogadores fazendo aquilo que devem fazer em campo, que é preocupar em jogar, e nós como comissão, garantir que eles tenham salários em dia, tenham as condições de trabalho em dia, tenham um campo para treinar, tenham um campo para jogar. Sob o ponto de vista do contrato com o coordenador, nós somos do princípio de que os contratos são feitos de forma paulatina, grave, nós fizemos uma época com o míster, vamos vendo ao longo do tempo, e à medida que nós vamos trabalhando, nós vamos melhorando aquilo que é o aspecto contratual. como nós dissemos aqui, como o míster bem disse, não estamos preocupados com valores, não estamos preocupados se o míster fica 10 anos, 15, 20 anos, o que nós queremos acima de tudo enquanto o desportivo é revitalizar a formação, e essa formação deve alimentar aquilo que é a equipa principal. Logicamente que a equipa principal vai ter uma base de um outro jogador que venha de fora para sustentar a equipe, mas o que queremos acima de tudo é que o grupo de esportivo retenha uma outra viragem, que é a operação da formação. E o míster trouxe um plano e uma estratégia que nos agradou imenso, por isso é que fomos buscar, porque o horizonte temporal dele é ter em conta aquilo que é a nossa formação. E disse o míster muito bem que tivemos um jogo de treino com o Black Bulls, eu fui assistir, a segunda parte toda foi feita com os juniors do clube, só para ver que o clube mesmo, com as habilidades que tem, nós temos aqui grandes homens, nós temos aqui no clube grandes homens, que estão a formar homens, e foram esses jogadores que fizeram toda a segunda parte, quem esteve lá viu a maravilha que é que é que é esse club. E o míster, o primeiro dia de treino de míster, o olhar, ele logo disse de imediato, Danilo, seis jogadores que eu quero, quero que eles sou. Então, é isto que nós queremos revitalizar aqui em apresento. A CIDADE NO BRASIL